Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeozinho aqui no canal, JR Miniaturas Colecionáveis. E hoje, uma super novidade que chegou pra gente, mais uma edição aí da coleção Stock Car, a coleção oficial, né? Vou abrir aqui pra vocês. Essa, galera, é a edição, tá aí ó, número 22, tá? Número 22, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Como eu sempre falo em todos os vídeos dessa série Stock Car, galera, todas as edições, elas vêm com esse encard, uma revistinha explicativa. A editora tá aqui ó, Planeta de Agostini, beleza? Quem porventura quiser e tiver interesse de assinar, é só entrar no site lá e assinar. Eu não sei o valor, mas tem que dar uma olhada lá. E aqui ó, esse é o Chevrolet Opala, tá? 1991, do Wilson Fittipaldi Jr., galera. Uma miniatura bem linda, que já já vocês vão ver. Vou só dar um apanhado geral aqui, rapidão, na revista. Beleza, galera? Então aqui ele vai contar a história do piloto, tá? A história aí da competição. Ó, tem o resultado das etapas. Tem uma revistinha bem completa, não tem como eu tá mostrando detalhe por detalhe. Não tem como eu ler tudo. É só um apanhado geral aí, ó. Aqui é o carro dessa edição, tá? O carro de Wilson Fittipaldi, 1991, Opala, né? Carro número 7, equipe Amico. Motor Chevrolet 6 cilindros, em linha, com 4.093 cavalos, né? Potência 270 HP. E atinge uma velocidade máxima aí de 170. É bem bacaninha a revista. Completa a coleção aí, né? Coleção oficial Stock Car. E aqui está ele. Vamos ao que interessa, que é a miniatura. Como vocês já sabem, né? Elas vêm nesse blister de plástico. Que eu gosto sempre de tirar e deixar no meu expositor, né? Esse aqui eu jogo fora. E aqui vem a miniatura na caixinha de acrílico, com a base de plástico. Se você quiser tirar a miniatura, você dispara a fusa aqui, tá? Vem a fitinha aqui, ó. Vou tirar da caixinha pra facilitar vocês verem. E toda a edição vem com essa fichinha técnica também, tá, galera? Ó. Aqui, o que eles vão falar? O carro, o ano, o cilindro, quilômetro, equipe, piloto, tá? A pontuação e etc. Beleza? Bem bacaninha. E aqui está ele. Lembrando que essa é a edição 22, tá? Ó. Tá aí, galera. Chevrolet Opala Wilson Fittipal de 1991, equipe Amico, tá? É uma pintura branca com laranja, bem bonita. Esse opalinha veio show de bola. Ó. Você pode reparar aí todos os decals, todos os patrocínios, as equipes, tá? São miniaturas na escala 1,43, tá, galera? De metal, mas não abrem nada. Não abre porta, não abre capô, não abre nada, tá? Mas tem pneuzinho de borracha, ó. As rodinhas bacanas, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na traseira, ó. O aerofóliozinho traseiro. As lanterninhas de acrílico, né? Bem bacaninha. Não é pintura, tá? As lanterninhas são feitas mesmo, em separado, né? De acrílico, ó. O aerofólio aí, ó. Bem legal. Aqui, ó. Você pode reparar aí o nome amigo aí da equipe. Ó. Lembrando, galera, aqui, como eu falei com vocês. Sempre quando você for adquirir essas miniaturas, principalmente nas bancas, sempre dá uma olhada antes, vê se não tá faltando nada, tá? Vê se não tem retrovisor colado, quebrado, limpadorzinho de para-brisa ali, ó. Tá? Vê se não tá faltando. Pra você não adquirir uma miniatura com defeito. Beleza? Ó. Ó o detalhe do capô. A frente dele aí, ó. Bem top. Ó o retrovisor onde aqui é, galera. Bem quase no teto. Ó lá, que massa. Vendo aí? Não é embaixo aqui, como nos carros normais. É lá em cima, ó. Bem bacana. A visão dele de cima, ó. Aqui tem um negocinho, mas é sujeira. Aí. Tá zerado. Miniatura show de bola. Esse eu gostei bastante. Todas as edições, né, dessa coleção tá muito legal. São miniaturas bem detalhadas, tá? Bem bonitas mesmo. Ó. Aqui você passando a mão, você pode sentir um relevo da pintura. Bem bacana. Então tá aí, galera. O videozinho de hoje pra vocês aqui no canal, tá? Deixa aquele like se você gosta da série Stock Car. Se você gosta do vídeo. Beleza? Se inscreva. E é claro, ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Beleza? Tem muita coisa vindo aí. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.